Tudo é difícil no começo, mas depois que você faz e que você vai indo, vai se tornando mais fácil. Mas tudo que você for começar, pra quem tá me ouvindo e nunca treinou em uma arte marcial, sua primeira aula vai ser difícil pra caramba. Não vai ser, pô, você não vai entrar ali e vai parecer o Poiton batendo uma nopa no Muay Thai. Vai ser uma merda, mas cara, se você, conforme for fazendo, vai se tornando cada vez mais fácil. E com medo é a mesma coisa. As coisas que dão medo, dão medo no começo. Depois que você vence aquele primeiro medo, que é o medo mais difícil, você vai passar por ele, igual minha filha. A primeira vez ela não queria ir na tirolesa. Quantos anos ela tem? Cinco anos. Depois que ela foi, ela foi dez vezes. É isso, é isso. E tudo se torna mais fácil depois.